Depois há um problema, é que mesmo que os 100 data scientists e os L4 eles amam todas as aranhas, porque isto medir a cabecinha das pessoas é muito tão complicado. O que é que te acontece? Eu dou este exemplo muitas vezes. Cliquei no anúncio de uma carteira fininha, não sei. O raio da carteira perseguiu meses, anos a fio. Eu não vou comprar a carteira. Mas os donos da empresa, da carteira, cada vez que me aparece o anúncio à frente, que eu já não clico, como é óbvio, não é? Cada vez que me aparece, e vão aparecer milhares de vezes de certeza. Eu sou um exemplo disto, é o que acontece com os mais variados produtos. Às vezes é fácil, não é? Cliquei num produto qualquer. No sítio certo ele vai persegui-los durante meses. Estão a pagar, mesmo que seja 0,0001, estão a pagar cada vez que eu vejo o raio do anúncio. Isto é uma mentira. Isto é uma xómetra do diabo. A maior parte das coisas que todos esses scientists me estão a servir, em 99% dos casos, é xómetra e não leva a lado nenhum. A verdade é essa.